Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao quadro Ansiedade Fora da Caixa, que vai começar agora. Estamos inaugurando esse quadro aqui no meu canal do YouTube, Thiago Logo Terapeuta. Se você ainda não segue o meu canal, aproveita para fazer isso agora, porque a gente vai trazer, através desse quadro, muito conteúdo de valor para quem sofre com transtorno de ansiedade. A gente sabe que aqui nas redes sociais, esse tema do transtorno de ansiedade é trabalhado de forma muito superficial, ou então até tem algumas coisas legais, mas parece que essas coisas não são tão concretas ali, não revelam um efeito concreto, prático na vida de quem sofre com transtorno de ansiedade. E você vai ter isso aqui no meu canal, através desse quadro. Então aproveita para seguir esse perfil. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Thiago Almeida, eu sou logoterapeuta e especialista nos transtornos de ansiedade. Eu sou fundador do AnsioPlay, que é a maior plataforma para ansiosos do nosso país. Já são milhares de pessoas que estão lá dentro do AnsioPlay, aprendendo a dominar a sua ansiedade em menos de 30 dias. Eu também estou bem presente ali nas outras redes sociais. Já são mais de 30 milhões de vídeos terapêuticos assistidos, ajudando essas pessoas a aprenderem a dominar a sua ansiedade. E você também pode conquistar isso aqui, tá bom? Então acompanhe esse quadro, que vai começar agora. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Como é que vai funcionar o quadro? Eu vou pegar as perguntas mais recorrentes nas minhas redes sociais e trazer para cá também para o YouTube. Eu já faço isso no Instagram, no TikTok, mas eu vou fazer isso aqui agora no YouTube também, para você que acompanha essa plataforma ter conteúdo de valor e de qualidade aqui. E a primeira pergunta, que não podia ficar de fora, não poderia ser outra pergunta para a gente inaugurar esse quadro, é Thiago, ansiedade mata? Essa, sem dúvida, é a pergunta que eu mais recebo, recebo quase que diariamente. Então vamos responder de uma forma objetiva, mas também aprofundar um pouco esse tema para te trazer algum tipo de alívio, de conforto e que você entenda, compreenda o que é que se deve fazer diante desse medo da morte. Porque isso é o que justifica essa pergunta. Por que é que uma pessoa que sofre com ansiedade teme a morte? Ela teme porque ela está sentindo diariamente ali alguns sintomas que levam ela a pensar que ela vai morrer de fato. As pessoas acham que isso é frescura ou que isso é uma coisa da cabeça da pessoa ansiosa, que na verdade ela está querendo chamar atenção. Mas não, na verdade a pessoa está tomada por alguns sintomas físicos que fazem com que ela pense na morte. Às vezes é uma taquicardia que aparece meio que do nada e ela acha, meu Deus do céu, vou ter um infarto, vou morrer aqui agora. Ou então ela tem uma falta de ar, também aparentemente do nada, ela acha que vai morrer sufocada, asfixiada sem ar. Ou então aparece uma pressão na cabeça e ela acha que, meu Deus do céu, vou ter um AVC e vou morrer aqui. Esse medo da morte iminente está sempre presente nas narrativas de quem sofre com transtorno de ansiedade. É por isso que sempre aparece essa pergunta, Thiago, ansiedade mata? Vamos responder aqui de forma objetiva. São milhões e milhões e milhões de pessoas sofrendo com transtorno de ansiedade no mundo inteiro. No Brasil nem se fala, o Brasil é o país mais ansioso do mundo segundo a Organização Mundial de Saúde. Milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Praticamente não se vê um atestado de óbito assim, fulano de tal morreu de uma crise de ansiedade. Isso não existe. Então, de forma prática, respondendo para você, uma crise de ansiedade não vai te matar. Você não precisa ficar com esse medo pavoroso na hora que a crise aparece, você pensar, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não, você não vai morrer, eu posso lhe garantir isso. Agora, não é porque a crise de ansiedade não tem o potencial de te levar à morte que você vai abandonar a ideia de participar de um tratamento, de um processo terapêutico que te tire desse sofrimento. A gente poderia analisar aqui a vida para chegar a esse ponto de decisão, analisar a vida por outro prisma, não só pelo fator biológico, porque a crise de ansiedade não vai matar a tua vida biológica. Mas será que a ansiedade, esse quadro patológico de ansiedade, não está matando outras formas de vida? Será que uma pessoa que sente todos os dias esses desconfortos e esses sintomas que são limitadores e perturbadores, será que ela está vivendo de fato? Será que uma pessoa que está tomada por um nível de ansiedade patológica, será que ela vive? Será que ela vive bem os seus relacionamentos, por exemplo? Será que ela consegue ter relacionamentos saudáveis por muito tempo? Ou será que todos aqueles desconfortos, aquela confusão mental acabam prejudicando a forma que ela se relaciona e ela acaba entrando naquele movimento que a gente conhece muito bem de relacionamentos superficiais ou de relacionamentos que não são duradouros, ela não consegue entrelaçar ali, fazer linhas duradouras de afetos por causa da confusão mental, por causa de todos os sintomas e de todo o sofrimento? Será que isso, uma vida instável, desse modo, pode ser considerada uma vida? Será que uma pessoa que está tomada por todos esses sofrimentos, será que ela consegue trabalhar bem? Será que ela consegue se sentir digna através da força do trabalho, da força vocacional? Será que ela consegue ter a capacidade de raciocinar, de conjecturar os seus pensamentos, tomada de decisão para performar bem no seu trabalho? Ou será que ela entrou naquele movimento de não conseguir se encontrar do ponto de vista vocacional, de ir para um trabalho, não conseguir performar bem, daqui a pouco, por todos os sofrimentos, começa a desenvolver baixa autoestima, começa a se achar que não é merecedora, que não é capaz, daqui a pouco ela está engodada numa camada de problemas que ela própria não consegue enxergar o brilho da vida. Será que isso é viver? Então, sob esse ponto de vista, a gente poderia dizer que a ansiedade mata. Não mata o corpo, mas mata a alma. Não mata o corpo, mas mata o espírito. Não mata o corpo, mas mata a própria motivação para a vida. É a ansiedade drenando toda a força vital do indivíduo que sofre com a patologia. Será que isso não é uma forma de morte? Será que essa pessoa, que está tomada por esses sofrimentos, ela consegue olhar para trás e enxergar a vida? Enxergar a vida que ela tem vivido de uma forma substancial, que dê alegria e sentido para a própria existência dela? Então, veja, não é porque uma crise de ansiedade não mata o corpo, não tem o potencial para matar e acabar com sua vida biológica. Não é por isso que você vai abandonar ou aceitar, pior ainda, aceitar a ideia que tentam passar, até muitos profissionais, de que não, ansiedade não tem cura, você tem que viver com esse sofrimento para o resto da sua vida, tem que aprender a lidar com isso e viver uma vida de sofrimento. Será que é isso mesmo? Ansiedade tem tratamento. Ansiedade tem solução. O transtorno de ansiedade... É possível você que sofre com ansiedade, se você sofre há pouco tempo, se você sofre há anos, talvez seja fruto de terapias ineficazes, de processos ineficazes, ou então de atenção, talvez é uma terapia medicamentosa que não resolve o teu problema de fato. Ela silencia os sintomas e a terapia medicamentosa é importante para vários quadros de ansiedade, mas ela não resolve o problema, ela só facilita o treino terapêutico. Então, talvez você esteja aí tomando uma porção de remédios e não fazendo mais nada, como se isso fosse a solução para o problema. Ou seja, é uma porção de condutas equivocadas que estão fazendo você se agravar nesse quadro e você começa a comprar a ideia de que não tem solução. Será que isso é vida? Então, veja, sob esse ponto de vista, realmente a ansiedade mata, ela mata o próprio brilho da vida. Então, se você tem transtorno de ansiedade e sofre com isso, você precisa buscar um tratamento, um plano terapêutico eficaz que tenha começo, condução e saída do problema, porque isso é possível. É exatamente isso que as pessoas estão encontrando lá no Ansioplay, que elas têm todas as orientações necessárias para a saída do problema. Então, respondendo de forma prática a pergunta, ansiedade mata? Uma crise de ansiedade pode me matar, Tiago? Praticamente, não. Mas, cuidado, não abandone a ideia de tratar esse problema como ele merece ser tratado, porque ela pode matar todo o seu estilo de vida, toda a tua qualidade de vida, todas as outras possibilidades de vida que você tem. Ok? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, coloca o seu like. Ah, Tiago, eu não gostei. Coloca o seu dislike, tem essa possibilidade também. Compartilha com pessoas que você acha que vão gostar desse tema ou precisa ouvir essa mensagem. compartilha com essas pessoas. A gente pode ajudar muita gente, tá bom? Eu quero é que você se manifeste aqui para que a gente possa causar essa interação e começar a trabalhar de forma terapêutica em cima desse tema do transtorno de ansiedade. Conta comigo. Vamos para a nossa próxima pergunta no próximo vídeo. Próxima semana tem mais perguntas aqui no quadro Ansiedade Fora da Caixa. Um forte abraço. E aí E aí Abertura